Música Desde criança eu sempre tive esse sonho implantado no meu coração, né? Mas como na família não tem ninguém que tem gêmeos, eu meio que deixava de lado. Mas eu sempre tinha um propósito, orava todos os dias para Deus me proporcionar esse momento tão prazeroso. E um belo dia, Deus nos deu a oportunidade, que é hoje que está acontecendo. Demorou? Demorou, mas é um tempo de Deus, né? Nada é no nosso tempo. Música Ah, o Caleb ficou muito emocionado, muito feliz porque era sozinho, né? Além de ter irmã, só que a irmã não mora junto, ele era muito sozinho. E agora vai ter companhia para ele brincar. Às vezes ele falava, mamãe, cadê meus irmãos? Eu quero meus maninhos. Agora chegou o momento, chegou a hora dele brincar, dele ter as companhias dele. Música Sinto muito feliz pelo que aconteceu e por ser um casal. E agora vamos esperar nascer, que venha com muita saúde, fazer alegria para a gente. E trabalho também. Isso aí não vai faltar não. A expectativa é mais questão do sonho da Iva. Que ela, o sonho dela era ter três, não, por ela até dez, né, mãe? Mas como já tínhamos um e ela queria mais, eu até pensei que ela não ia querer. E aí era o sonho dela ter mais, mais dois ou três. Mas graças a Deus fomos abençoados com dois. E felizmente é o que a gente queria. Assim, qualquer um que viesse seria bem-vindo. Mas o sonho mesmo era de um casal. E foi o que Deus planejou para a gente. Ai, esse momento é tão gostoso, tão prazeroso, que se inicia um novo trajetório, né? Uma nova história, além da gente já ter a nossa família. Deus nos proporcionou aumentar a família e continuar todo mundo junto, reunido em família. Estou muito feliz. Eu só tenho o que agradecer a Deus. Nesse momento eu sinto só gratidão por todos os momentos que Ele tem proporcionado. E dado a permissão, né, da gente cuidar desses bebês especiais tão lindos. Eu já estou amando, né? Já estou na barriga, mas a gente já ama desde o ventre, desde o começo já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.